Para evitar o aumento de casos de microcefalia, o Ministério da Saúde vai distribuir repelentes para grávidas pelo Sistema Único de Saúde. Clésia tem 32 anos e é técnica em saúde bucal em Brasília. Ela está grávida de três meses e está empenhada em se prevenir do contato com o mosquito Aedes aegypti, transmissor do Zika, o vírus que tem relação com o surto de microcefalia na região nordeste do país. A gente tem muito medo e fica insegura, né? E os cuidados que eu estou tendo são os que estão sendo recomendados. O uso do repelente com as horas recomendadas, o uso da roupa comprida, evitar os calçados abertos e o mais importante que é combater mesmo a proliferação do mosquito. Para proteger as gestantes e evitar o surgimento da microcefalia decorrente do vírus Zika, o Ministério da Saúde deve distribuir repelentes para grávidas nas unidades básicas de saúde de todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a determinação foi da presidenta da República, Dilma Rousseff, em reunião com os governadores esta semana em Brasília. Nós já estamos junto com a Casa Civil, a Defesa Civil e a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério levantando com a Anvisa os repelentes seguros e com registro no mercado nacional e também com o laboratório do Exército que fabrica para vermos o quantitativo que o laboratório do Exército poderá nos fornecer e quanto nós teremos que adquirir para acelerar os processos de aquisição e o mais rapidamente possível poder estar distribuindo para as nossas gestantes nas unidades básicas de saúde. Ainda segundo o secretário, o Exército deve distribuir água tratada com larvicidas na região nordeste a partir do ano que vem. Se essa água já chegar adicionada com larvicida, que é absolutamente seguro, liberado e orientado, preconizado pela Organização Mundial de Saúde, essa água já chegará tratada nesses reservatórios quando nós abastecermos, impedindo a criação da larva e impedindo a proliferação do Aedes aegypti. Segundo o secretário de Saúde do Ministério, o governo estuda os custos e também a logística da fabricação dos repelentes com indústrias privadas e também com o Exército.